E se eu pegar você, eu vou pegar você sem dó, e ó, e ó, eu vou pegar você Alô galera da página Carnaval Bahia Eventos, aqui quem fala é o Alas Andrade Dia 15 de março temos um encontro muito especial na Kiss Party Eu espero você, viu? Estamos juntos